Senhoras e senhores, então sejam bem-vindos para mais um jogo aqui direto do 5º Rei da Mesa Championship. Além do pontos para o ranking brasileiro de Warcraft 3, vamos acompanhar por aqui, de um lado Sandalos, um dos caras que tem o maior fã-clube aqui desse cenário brasileiro. E lá do outro lado nós temos o Wulong, que está voltando a jogar e já conquistando muitos pontos aqui no ranking brasileiro. E agora estamos nas quartas de final, se não me engano, da Loser's Bracket. E quem perder vai acabar saindo do campeonato, melhor de 1. Vamos ver o que os dois vão aprontar por aqui em Concilio de Rios. Orcs sempre trabalhando, podem trabalhar, mas a maior parte dos Orcs preferem trabalhar com pressão com o Farsir. Vamos ver se ele consegue matar alguns peões, atrasar bastante o jogo do oponente. E o Wulong pode começar fazendo o campo por aqui. Então, com as bets aí no ar, bora que bora com o Concilio de Rios para todos vocês. Olha o Wulong, amigos, amigos, garfos à parte. Lá vem, velho. Quando tem garfos na mesa, a galera é cruel, hein? Galera é cruel. Está levantando saguão, lojinha já está sendo o foco. Vamos para uma sequência de itens para se curar, recuperar a mana e bater o Scroll. Será que ele vai bater o Scroll de velocidade, Speed Racer, para vir para cá? Ou isso aqui é mais um recurso defensivo. Inclusive, eu sempre... Reforço que a galera que joga de Orcs compre isso daqui, porque é barata. 50 de Gold. E sempre vai te salvar numa situação ruim. Olha só, Wulong, inclusive, manda o Denar em cima do Elemental, justamente porque poderia fazer contestação. E o Sandalos não vai ter muito espaço para fazer contestação, porque a Arkham Tower já está quase finalizada. Amigo brasileiro, muito obrigado por seguir o canal. Seja bem-vindo, meu caro amigo brasileiro. As tropas de um jogador estão sob ataque. É, o Wulong está com uma defesa estruturadinha, sem muitas brechas para o Sandalos fazer uma pressão de Farsil neste early game. Então, já se adianta em um jogo meio complicado para o Sandalos conseguir parar o Arquimago. Tanto que ele deu toda a volta por aqui. E o próprio Wulong pode fechar o campus em muita contestação. Ah, opa! Sem muita contestação não. Ele já vai chegando por aqui. Segue pressionando bastante, ganhando tempo para Tier 2, que já está sendo feita do outro lado também. Só apostos para quebrar a cara do adversário. O Sandalos que não vai trabalhar com Headhunter. Ele está indo direto com o Grunts. Está achando ainda muito espaço para contestar. Tem que tomar cuidado com o Surround. Não deixar o Grunt apanhar demais ou ser eliminado, no pior dos casos. Mas é jogo de contestação. Em que o objetivo do Sandalos está sendo cumprido por enquanto, que é evitar o level 2. Agora, ele consegue, depois de tretar bastante, atrasou bastante aí o level 2. Se ele não chegar no level 3, é o ideal. Conseguimos. 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 O Wulong da própria defesa, sem perder nenhuma unidade. está conseguindo se defender, atrasa um pouco, mas eu acho que o campo pode ser finalizado, toma cuidado para não ser pego por nenhum tipo de surround, o long consegue fechar, o item foi dropado, sapato de agilidade, no micro o próprio long está controlando de uma forma bem certeira, sem perder nenhuma unidade, não faturou nada de XP, atrasou um pouco, consideravelmente não, mas em tempo ele conseguiu fechar todos os campos sem perder nada, sem sofrer um prejuízo muito grande, a longo prazo esse daqui vai ter que tomar bastante cuidado, você não vai ter que tomar muito cuidado para não acabar perdendo esse farcir de bobeira, entregou uma XP considerável agora com esses lobinhos, o ideal é sempre micrar os lobos para não entregar XP, porque agora corre o risco do long faturar o level 3. ele é um risco bem grande aqui, vamos ver se ele consegue roubar, não consegue, mas um lobinho ele consegue faturar, vai, vai conseguir, um bom denai por parte dos sandalos, mas não conseguiu denar o outro, não conseguiu matar o próprio, não conseguiu eliminar mais o footman, então cara, o long salmou todos os footman desde que eu me lembro, tudo que está por aqui. Enquanto isso, estamos farmando com esse Taurin, tentando ganhar tempo, tentando ganhar o level 3, tentando atrasar o Arquimago, mas isso não vai evitar com que o long faça o campo do meio, fature um item muito bom. Level 2 está por ali, mais uma rota que ele pode tentar faturar o level 3, mas ele já está migrando rumo em direção à base dos Orcs, como é que o Sandalos vai reagir. Tem poucos xamãs ainda, os xamãs podem ser eliminados, ele ficou fora de posição e o Sandalos já é cobrado. Batida no chão, aquela batida que segura um pouco a onda, o Sandalos vai tentando neutralizar os elementais, vai chegando aqui na parte de trás, batida, passa em branco, ele não consegue executar da melhor forma. Bate o Skrull, sai vazado, mas ele está esquecendo de micrar por aqui. Isso aqui está dando uma XP cada vez mais razoável para o Wudong. Estou vendo os caras que ganharam de mim. Vai ser ver, mano. Boa neutralização, consegue segurar a onda do Tauri, o Tauri que está por ali com a sua função de cura. Consegue finalmente eliminar o Fultima, mas a pressão está muito boa para o próprio Wudong. Só não pode perder aquele Monta King, já reposiciona. O Nulu segue aí na busca desta briga, não tem muita manda para trabalhar com este Tauri. E segue perdendo algumas unidades do lado do Wudong. Ele está entregando alguns Fultimas justamente para ganhar tempo dos Riffle Mains causarem estrago. Batida no chão, segura um pouco a onda. Mas acho que por quanto tempo? E Storm Bolt para cima do Tauri, o Tauri vai acabar apanhando bastante. Ele dá a batida por aqui, vai tentar fugir, mas acaba perdendo mais um Ritch Level 2. Já é garantido para o Rei da Montanha. E a situação está bem complicada para o Sandros, que está com 32 de supply. Sofrendo nas mãos do Wudong, que perdeu muito o Fultima, mas está suave, está tranquilo. Enquanto tiver os dois heróis e uma boa legião de backline, vai ser difícil de segurar. Tanda luz! Acaba sendo cercado um vacilo por aqui. Ele manda o GG. Vitória para o Wudong, que agora segue vivo na Loser's Bracket. E agora, ou vai enfrentar, acho que, ou o Vedraki ou o U-Boys.